Eu vou começar um jogo novo e nos próximos 12 dias eu vou tentar usar uma estratégia que eu vi em outro canal. Eu vou pegar o máximo de ouro possível até o dia 13 e então eu vou comprar tudo de sementes de morango. Fui pescar para conseguir mais gold. O dia 3 é uma quarta e não tive como comprar mais sementes de batata. Fui pescar para conseguir mais sementes de batata. Você parece burro? Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi. Fui pescar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou limpar o campo. Vou plantar mais batatas na minha fazenda. Tchau. 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 Tchau.